Sabe onde nós estamos chegando hoje? Na cidade de Palmeira, no interior do Paraná. Próximo a Ponta Grossa. E nós vamos conhecer um projeto incrível do arquiteto Aquiles Nicholas Killers. E vocês vão se apaixonar comigo a cada detalhe. E falando em detalhe, tá vendo esse cenário onde nós estamos? Vai ser uma surpresa para vocês, mas que nós só vamos apresentar no final do programa. Então não saiam daí! A CIDADE NO BRASIL Temos algumas raridades, mas que eu vou deixar para mostrar para vocês só no final. E agora a gente vai conhecer a bela arquitetura assinada pelo arquiteto Aquiles Nicholas Killers. A arquitetura do Aquiles, ela se destaca principalmente nesse projeto. Já que a gente está falando de uma casa que ela fica na rua, acessível para todos. E virou uma atração da cidade. Todo mundo quer vir ver a casa curva. E uma das sacadas bem bacanas desse projeto é esse muro de vidro. Que faz com que a gente não perca nenhum detalhe desse projeto. E muitas pessoas se preocupam. Como se estourar esse vidro, se a pessoa consegue entrar? Não consegue. Ela tem uma lâmina igual ao parabrisa de carro. Então vai continuar tendo toda a proteção. Mas a gente tem orgulho de estar em uma cidade super segura. E para abrir esse postão, a gente tem um código aqui. Que a gente acessa e ele se abre. E a gente pode entrar e conhecer essa maravilha arquitetônica. Logo na entrada, nós temos esses degraus iluminados. Ele fez a casa ficar bem alta, bem imponente. Onde a gente conseguiu colocar um subsolo. Que a gente vai conhecer logo no final. Mas logo aqui na entrada, nós conseguimos ver os movimentos das curvas. Fundindo com a natureza e principalmente com essas duas palmeiras incríveis. E um dos destaques dessa fachada é esse pano de vidro enorme. Onde a gente tem, é claro, as escadas do arquiteto. Que são sempre um sucesso com esse lustre aparecendo para a fachada. Olha que incrível que ficou. As portas também sempre são um show à parte. E essa daqui, nós temos realmente um hall de entrada com mosaico, super em destaque. E esse aparador, lindíssimo, com esse revestimento em 3D. E agora a gente vai girar para mostrar para vocês a escada logo na entrada. Com esse lustre maravilhoso. E agora nós vamos conhecer a sala. Que é uma sala multiuso. Ela pode servir tanto quanto o living, quanto uma sala de TV. Olha só que lindo, com esse painel em 3D. Com essas ondas, que também é super pedida no escritório. Com essa escultura super exclusiva. E um painel maravilhoso, onde a gente tem a TV. E a pedida do nosso cliente, nós também temos as palmeiras aqui. Do lado de dentro da casa, fazendo o cenário com essas ondas. Agora o que faz o cenário da sala de jantar? É esse painel de espelho maravilhoso, todo bisotado. E com esse aparador, com verdadeiras obras de arte em cima dele. Olha essa bandeja, que coisa mais linda, toda em prata. E esses muranos com pó de ouro e super esculturais. Quem ainda não tem os livros curva na igreja. arquitetura brasileira, do arquiteto Aquiles ou as revistas, pode adquirir pelo Mercado Livre. E receber aí na sua casa, para ela ficar ainda mais linda. E ao centro, nós temos essa bela sala de jantar. Com esse lustre maravilhoso, refletindo esses cristais para todos os cantos desses ambientes. Daqui, a gente tem vista para a TV. E também ao centro, nós temos essa bela cascata. Olha que barulhinho mais gostoso. E como todos os ambientes são integrados, a gente pode estar jantando ou almoçando aí. Mas também nós temos uma varanda aqui, super gostosa, bem pitoresca. E a gente pode ver o pôr do sol, contemplar o barulhinho da água, tomando um belo vinho, com uma cesta de queijos e frios. E por que não? Ter uma lareira, com fogo delicioso e bem quentinho. E ainda temos mais atrações, com essa bela área gourmet, que fica totalmente integrada. Então a gente pode fazer uma expansão aqui com essa varanda. E ela, gente, ficou lindíssima. Com esse balcão super largo, com esses detalhes marmorizados, esculpidos pela natureza. E aqui nós temos uma curiosidade. Nós temos uma churrasqueira, que ela é sistema parrilheira, porque ela pode descer e subir o churrasco. E nós também temos uma churrasqueira elétrica. Então aqui em cima, eles têm os queimadores, que faz o churrasco. Ele vai pingando aqui e depois a gente pode retirar a bandeja. Então também isso funciona super legal para um churrasco rapidinho. A pia, que tem um charme aqui, com essas ervas fresquinhas, que podem ser preparadas na hora. E se você quer ver o que mais tem, não acabou ainda. A gente também tem um cantinho todo especial aqui, que interage com a área da piscina. Essas portas, elas podem se abrir e integrar, ou a gente pode fechar e ficar bem quentinho aqui dentro, até mesmo ligar o ar-condicionado nos dias mais quentos. Música Música E falando de novo nos dias mais frios, porque lembrando, nós estamos no sul. Nós também temos um spa aqui, que dá para curtir no inverno, com água bem quentinha, bem borbulhante. E aqui nós temos um painel em 3D, o teto todo de vidro para a gente contemplar o céu. E nós temos aqui também um vestiário, que ele serve tanto para a área da churrasqueira, quanto para essa área do spa. A pia fica para o lado de fora, então a gente pode usar duas pessoas ao mesmo tempo, ou só quem for vir lavar a mão também é super prático. Um jardimzinho embaixo, essas luminárias super diferenciadas. E a parte de dentro, entra quem vai usar o banheiro ou o chuveiro. E nós temos um painel incrível, de madeira, teca, super diferenciado, e uma escultura super exclusiva. Se não tem integração, não é projeto do Aquiles, então é claro que tem. Olha só, a gente está na área gourmet, aqui a gente já entra na cozinha, com essa ilha, no centro, mas a gente tem bastante armários aqui para deixar tudo organizado. Geladeira, torre quente, bancada de produção. E aqui nós temos a Bidland, que vocês sabem que eu sempre falo dela, porque ela é muito prática. Ela tem água quente, então a gente cozinha com ela aqui também, que fica super fácil. água com gás e faz refrigerantes através dessas cápsulas, que a criançada adora. E aí Legenda Adriana Zanotto E ao mesmo tempo que é tudo integrado, a gente pode fazer esse isolamento através dessas fortes painéis Da cozinha a gente também tem toda a integração aqui com a sala de jantar Lembrando que ela é o centro da sala E eu não posso deixar de mostrar para vocês os detalhes E é claro, o lavabo, que vocês sabem que são sempre um show à parte Começando pela fechadura Olha só essa maçaneta, que coisa mais linda com esses detalhes de cristal de Swarovski E esse lavabo, simplesmente, deslumbrante Tudo aqui é muito lindo Começando com essa bancada, nesse travertinho super especial Com essa cuba, que parece que ela está toda molhadinha Mas é um efeito incrível, principalmente visto aqui de pertinho E incrível é quando a gente também olha para o teto e vê esses espelhos que viram na parede Olha que show! Nós vamos conhecer os quartos dessa casa E claro, nós vamos fazer um sacrifício de subir nessa escada maravilhosa Que vocês sabem que eu amo Que é sempre um show à parte também Nos projetos do arquiteto Aquiles Simplesmente esculturais E aí foi colocado esse lustre no centro Que ele se contorce junto com a escada E conforme a gente vai subindo A gente consegue até tocar nos cristais Olha que máximo! Depois desse show dos cristais Nós fomos recebidos com esses nichos Com essas plantas Que ficou também um efeito super diferenciado E muito original Hoje não tem suspense A máscara vai ser a primeira a ser apresentada para vocês Olha que delícia de fechadura também com os cristais E a gente consegue entrar nessa maravilha Com esse painel de Madre Pérola Que é quase uma joia de verdade E com esses cristais que sempre trazem boas energias E todo quarto tem que ter tecidos deliciosos como esse Com diferentes texturas Que faz todo o charme E olha só Que estampa super exclusiva Com acabamento bem diferenciado O toque dessa coxa é simplesmente delicioso E a gente não pode deixar só uma cabeceira bonita O painel da TV também Com nicho, iluminação e também temos cristais Esse cloche é daquelas cores que vocês sabem que eu amo Fica muito moderno E bem bonito Ele forma como se fosse um L E agora a gente também tem a continuação do armário E a bancada para joias e maquiagem E esse papel, gente Com esse relevo Ficou uma coisa incrível Do closet nós já temos acesso ao banho master Com essa bancada Com essa cuba de louça enorme E nós temos nichos em todas as laterais Para colocar perfumes, objetos Ficar super prático E para o box também Temos nichos para shampoos, para condicionadores Sempre tudo muito funcional Todo bom banho master tem que ter uma banheira Ainda mais assim Dupla Olha que delícia Com esse painel marmorizado Todo relevo Super trabalhado Muito exclusivo Com essa pedra lindíssima E do outro lado nós temos um painel Que parece uma mágica A gente tem uma televisão aqui E quando apaga fica um espelho E dá mais amplitude E quando a gente liga Simplesmente aparece a imagem Como se fosse uma mágica O proprietário dessa casa Ele é do ramo da agricultura Ele trabalha com grãos de milho Soja, trigo E seu filho tem seguido o mesmo caminho Seguido a tradição da família E é esse quarto que a gente vai conhecer agora Que é o Serbeiro Que está um quarto incrível Com umas cores super legais Está vendo? Com esse tom de fente, bege Com luminárias super modernas Nichos que ele pode ir colocando objetos Conforme ele vai crescendo ainda mais Apesar que já é um moço, né? Praticamente um quase homem formado Uma bancada enorme Onde a gente tem saída para uma sacada Que também tem uma vista bem legal Música 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 Vamos conhecer o banheiro Que também está lindo Com contraste de duas cores Para a bancada nós temos cuba esculpida Com também os pendentes modernos Seguindo a linha do quarto Uns painéis todo em mármore Com umas bolas Ficaram incríveis com esse efeito Desses círculos iluminados Que também a gente tem para a área do box Música Música E agora nós vamos para o quarto Tão esperado dessa casa Que é o quarto da Miss E é uma Miss de verdade mesmo Viu, gente? Eu amei esse quarto Tem uma ideia super bacana Que além desses nichos Que já seriam lindos Esse painel Ele é todo iluminado Não sei se a gente consegue mostrar para vocês Mas tem uns pontos de fibra ótica aqui Que ele fica oscilando as luzes Como se fossem mil estrelinhas E dá um efeito incrível no quarto Principalmente quem está aqui presencial E esses tons, né? Que vocês sabem que eu amo Com esse contraste de beijinho Com branco Com rosa Que ficou super charmoso E eu vou mostrar para vocês O que um quarto de uma adolescente Não pode faltar Que é uma bancada E com as formas arredondadas Com essas formas super femininas E olha Falei para vocês Que tinha uma Miss Olha só Que fotos lindas dela Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês Tá incrível Música 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 E é claro que não poderia faltar A passagem secreta Que vai nos levar ao closet E esse closet é todo espelhado Porque serve como uma passarela aqui Para ela se ver Se está tudo perfeito E closet de Miss Tem que ter muitos acessórios Então a gente tem vários gaveteiros aqui Com muitos acessórios Maquiagem Com tudo que ela precisa Música E o banheiro também Tem espaço para colocar Suas joias Ou até mesmo Suas maquiagens Mais espelho Para se arrumar Com uma cuba super diferenciada Arredondadinha Bem feminina E essa pastilha Com essa composição Que ficou simplesmente Um show Música 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 E esse corredor Ele é o corredor dos quartos Dos jovens Então eles pediram Esse efeito De rolo de filme Com seus filmes preferidos Como viram em alguns outros projetos nossos E fica um efeito super legal Bem iluminado Mas agora Chegou a hora Da gente conhecer As raridades Dessa casa Música Música Eu conheço muitas pessoas Que gostariam de estar aqui Nesse momento comigo Conhecendo essas raridades Como esse landau Com essa cor bordô Super clássico Esse impala vermelho Que olha gente Dá até uma selfie aqui De tão lindo que é Essa coisa super viva Esse é aero Willis Que é o que eu cheguei Aqui nessa casa E foi assim Uma das sensações Incríveis Andar dentro de um carro Desse Tão antigo Com tanta personalidade E tanto charme Até hoje Eu falo muito isso Que o design Quando ele é feito Com muito carinho Com muito capricho O tempo passa Mas ele ainda Continua Criando na gente Essa emoção Essa sensação Para nos transportar A vários sentimentos Que a gente tem Em ver tanta beleza Mesmo com o passar De tantos anos Como esse Ford 29 Lindo Que é um dos meus Mais preferidos Daqui da garagem E ainda não estão Todos os carros Aqui da coleção Mas a gente já consegue Ficar babando Em cada detalhe E olha só Esse Chevrolet 27 Gente Dá pra acreditar? Tá? Nós temos que encerrar O programa Mas por mim Eu ficaria aqui No Paraná Com esse povo Maravilhoso Com esses clientes Que são bênção De Deus Em nossas vidas Que confiam Seus sonhos Em nossas mãos E aqui aconteceu O que acontece Em praticamente Todos os projetos Que vocês assistem Aqui no canal Que é o projeto Pleno Que é o projeto Assinado pelo arquiteto Aquiles Os interiores Por mim E a obra Administrada Pela Argos Administradora Que atende Todo o país De norte a sul E é uma realização Tão grande Estar aqui hoje Ver a satisfação Do cliente A realização De mais um sonho E eles poderem Compartilhar tudo isso Com seus amigos Receber a família Num lugar Tão agradável E tão belo E eu desejo Que vocês aí de casa Também um dia Possam realizar Os seus sonhos Possam contar com a gente E quem sabe A gente vai estar aí Juntinho de vocês Ah, mas não deixem De se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Porque vocês também Fazem toda a diferença Em nossas vidas Beijo pra família E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto